Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo e desta vez trago-vos uma make-up bem natural. Vamos começar com a limpeza de pele, tal como sempre, que é muito importante e desta vez eu estou a utilizar a água micelar. A água micelar é um produto muito bom e muito rápido para o nosso dia-a-dia, porque basicamente são 3 passos em um só. Limpeza em profundidade da pele, remove a nossa maquilhagem e também hidrata, que nós podemos utilizar tanto na nossa pele como nos nossos olhinhos, o que acaba por ser muito bom. Outra curiosidade, que eu acho que vocês não sabem sobre a água micelar, é que a água micelar tem micelas, ok? E essas micelas são pequenos ímãs que atraem toda a sujidade em profundidade da nossa pele. Tal como vocês estão a ver aqui o meu rosto de manhã, que já estava limpo, sem qualquer tipo de maquilhagem, saem na mesma impurezas, por isso é sempre muito bom. Vou passar para o segundo passo, que é a hidratação. E aqui não é nenhuma novidade, sabem que eu gosto muito desta linha aqui a 10 da Nivea, aliás, conseguem ver aqui pelo fundo do boião, muito bom. E eu comecei por aplicar primeiro o sérum, depois o creme. Podem aproveitar para tirar fotografias, mandar aos vossos amigos, ou então não, ou então não. Continuam a espalhar o creme no vosso rosto, e sim, eu coloco mesmo esta quantidade. Eu sou mesmo muito, muito generosa, porque depois aposto numa boa massagem ao nosso rosto, de maneira a hidratar mesmo muito bem a minha pele, e não só, acaba por também ser uma barreira protetora entre todos os fatores nocivos e a nossa pele. Aproveito o creme e também aplico nas minhas mãos. E passamos agora para a maquilhagem. Vou começar com a minha Beauty Blender, e desta vez vou utilizar esta linda, que é branquinha, e também o corretor mais fluido da Inglot. Vou colocar o corretor tanto nas olheiras, e também nos sítios em que eu quero ou corrigir ou iluminar. Nesta maquilhagem, como nós não vamos utilizar base, o que eu vou fazer é utilizar este corretor para corrigir ou equilibrar a tonalidade da minha pele. Começo primeiro com a Beauty Blender com a ponta a espalhar o produto, e depois com a lateral da Beauty Blender, esfumo o corretor por todo o rosto. Desta maneira, sem recorrer à base, tenho alguma mínima cobertura, que me dá um aspecto de uma pele bonita e saudável. Passo de seguida para os olhos, para as sombras, e eu aqui estou a utilizar a minha paleta. Sim, é a minha paleta, mas todas vocês podem ter uma, ok? É da Freedom System. Mas pronto, eu estou muito orgulhosa, tá? E vou utilizar tanto o iluminador, que eu já apontei, o castanho e o preto. E esta maquilhagem é mega básica, é colocar iluminador em todo o olho, colocar o castanho a fazer a modulação do olho, e de uma maneira muito irregular, colocarmos o preto bem rente às pestanas, porque logo de seguida vamos esfumar. De seguida, o que eu vou fazer é passar à máscara de pestanas. E sim, esta tem sido uma das máscaras que tenho usado e abusado. Ela realmente faz um pestanão. Ela é da Cefra, por isso tem o preço muito acessível, e ela chama-se Cinescope. Por isso, tal como vocês estão a ver, basta poucas camadas para ficarmos logo com o mega de um pestanão. Eu continuo a ser time pestana-pestiça, ok, continuo. Não vou negar, não, isso corre-me nas veias. Mas, de vez em quando, até sabe bem ter assim um look bem natural. O passo que estou a fazer agora de seguida é opcional. Estou a pegar num pó finalizador, neste caso com brilho, sim, sou eu, e utilizo para finalizar a minha pele. No entanto, podem deixar a pele bem ao natural. Para quem nasceu abençoada com uma boa sobrancelha, pode passar este passo, ou então só usar gel transparente. Eu, como não fui abençoada com umas ótimas sobrancelhas, tenho que utilizar alguma cor, e é por isso que eu estou a utilizar este gel já com cor da Benefit. Vou passar agora para o meu produto favorito de maquilhagem, e quem me conhece sabe que é o batom, e quem me conhece ainda melhor sabe que eu tenho andado completamente obcecada com estes batons líquido mate da Inglot. É óbvio que eu escolhi o nude, porque estamos a falar de maquilhagem natural, mas a maneira para deixar este batom mais natural é como vocês estão a ver aqui, que é dar um beijinho num papel ou num disco de algodão. E o resultado é este, uma maquilhagem bem fresca e natural. Já sabem que a lista completa dos produtos utilizados encontra-se na caixa de informação? Não se esqueçam também de deixar ficar o vosso comentário, o vosso gosto e a vossa subscrição, que é muito importante para mim. Um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Mua!